Continuando as nossas videoaulas de CapCut para computador, agora eu vou mostrar como você fazer o Fade In e Fade Out, aquele efeito para suavizar a entrada do seu vídeo e também a saída do seu vídeo. Veja aqui, eu tenho um vídeo do Pixabay que eu adicionei aqui na timeline e veja que ele já começa, eu já coloco o vídeo aqui, coloquei para rodar e veja. E também quando o vídeo encerrar, ele não encerra suavemente, ele vai encerrar e pronto. Eu quero fazer com que ele vá surgindo lentamente e ele vá também desaparecendo suavemente. Então para você fazer o Fade In, você vai clicar no vídeo para poder habilitar as opções, porque se não tiver clicado, não aparece. Você vai clicar no vídeo e você vai procurar aqui em animação, aqui em cima, animação. Clicou, você vai ter entrada, entrada do vídeo, você vai procurar o efeito aqui, Fade In. Na letra F, está em ordem alfabética, aqui está o efeito Fade In. Se tiver uma setinha nos efeitos para baixo, é que você precisa clicar nela para poder fazer o download. Pronto, então eu vou clicar no Fade In, é esse efeito aqui, está mostrando ali como é que fica. Então eu vou clicar em Fade In, ele já vai aplicar automaticamente aqui para mim o Fade In. Agora o vídeo, ele começa de forma suave, veja. Você pode alterar a duração também, aqui embaixo aparece a duração do Fade In. Aqui ó, uma barrinha, você amplia, veja, eu vou ampliar e você vai ver que agora ó, ele vai demorar um pouco mais de tempo para poder aparecer. Se eu ampliar mais ó, olha agora, ele vai demorar bastante tempo aqui para poder começar a aparecer de forma suave. O ideal, claro, é você colocar apenas alguns segundos para poder surgir suavemente aí. E como que eu faço o Fade Out? Então aqui dentro de animação, você vai agora em saída, vamos para a saída do nosso vídeo. E aqui você vai ter o Fade Out. Cliquemos aqui e veja que agora ó, ele vai encerrar de forma suave. E da mesma forma você pode ampliar a duração nessa barrinha. Eu vou ampliar aqui a duração, ó. Mas como que eu faço o Fade In e Fade Out no áudio? Porque eu estava fazendo no vídeo. Mas e para poder fazer se for em uma trilha de áudio? Deixa eu separar aqui o áudio. Deixa eu clicar com o botão direito, áudio separado. Ótimo. Aqui nós temos a trilha de áudio. Você vai ver que você vai ter duas bolinhas aqui no final. Quando você passar o mouse em cima, vai ficar uma seta para os dois lados. E aí você puxa, ó, fazendo o Fade In. E aqui você puxa também fazendo o Fade Out. Você também vai ter aqui, tá? Na parte de áudio você tem o Fade para você fazer. Tá bom? Olha lá, vai configurando aqui também, por aqui. Certo? Quando você clicar no áudio, vai aparecer essa opção aqui de áudio. E você vai ter aqui as opções entre elas, o Fade In e o Fade Out. Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Inscreva-se no canal. Até o próximo!